Tá parecendo a minha barriguinha? Não. Parecendo o Barcelona? Tá. Vamos para as perguntas. Tem que falar em voz alta, tá? Tá, mas escuta um pouco. Vai começar? Pode. Primeira, qual a marca de futebol que eu gosto? De marca de futebol? É. Adidas. Tá certo, acertou a primeira. A primeira foi fácil. Segunda. Quer sentar aqui para aparecer? Senta aqui. Senta aqui. Não, não tá bom. Senta aqui, senta aqui. Primeira, acertou. Eu vou acertar. Agora vai começar a esquentar. Qual o horário, o dia da semana e qual o clube que eu jogo? O nome do clube. Vital. Acertou. Horário? Uma hora da tarde. Até? Na teoria seria até duas horas da tarde, né? Mas normalmente fica até três horas. Acertou. Dia da semana. Sábado. Acertou a segunda. Tu achou que eu ia reavatar, né? É. Três. Ai, que burro. Dá zero. Agora tem duas perguntas juntos. Três. Ele rapidinho. Ele não quis pegar as perguntas do vídeo original. Porque aí eu conheço as perguntas. Porque eu já ia conhecer. E outra, eu ia acertar. Porque elas estavam fáceis. Prefiro o campo ou o quadro? Quadro. Acertou. Agora a pergunta. Qual a posição que eu jogo no campo e na quadra? São duas diferentes. O meu no campo e o meu na quadro, óbvio. Na quadra? Eu acho que você joga no meio. Não tem meio. É aula, é back ou pivô? É uma das três. Aula? Não. Jogo de back. Você fez isso aí de sacanagem. E no campo? No campo é meio. Ó, te deu opção ainda, pô. Meio. Tá, não. Meio o quê? Meio atacante, segundo volante ou primeiro volante? É uma das três. Tô te dando opção. Quais são as opções? Primeiro volante, segundo volante ou meio atacante? Ah, eu vou meio atacante. Segundo volante. Pô, você tá vendo que legal. Ah, essa aí foi bem específica. É uma galagem. Deixa eu tirar o pé daqui. Quarta. Qual jogador do Flamengo atual eu tenho mais estilo de jogo? Cara, isso é muita sacanagem. Eu não vou aceitar essa pergunta. Ah, tem que aceitar. Eu não sei nome dele. Não sei. É só acertar, vou pelo menos falar como é que a pessoa é, porque eu acerto. Vou acertar essa porra. Cárceres. Não, não é cárceres, é cárceres. Cárceres. Não, é canteiros. Ah, eu sabia que era o canteiro, eu sou o cárcer. Chega próximo do cárcer, mas eu jogo mais o estilo do canteiro. Ah, meio ponto. Não, meio ponto nenhum. Como? Só de eu lembrar o nome do jogador. Agora vai começar a aliviar de novo. Qual jogador eu sou mais fã? Ah, Pet. Acertou. Pet Kovic. Então, essa ele achou, ele já falou assim, ah, botei uma pergunta aqui, mas acho que você vai errar. Então, acerta. E essa eu acertei. Falando muito. Pra mostrar. Então, acerta. Que eu conheço. Ó, cinco que ele mais fala. Que ele viu jogar. O próprio Pet, o Romário, o Ronaldo Fenômeno. É, o Fenômeno. Porque eu botei o que o Fenômeno, por certinho de cinco. O Fenômeno, é, pô, já me perdi, peraí. O Messi, e o, que eu não lembrava direito o nome dele, eu sei que era o francês. O da Copa. Da Copa. É, o Zidane. O Zidane. Então, acertei. Sétimo. Só, 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 quantas perguntas? Doze. Sete. Qual o número de uma dez, de uma onze? Qual o número da minha camisa no campo? Não sei. É vinte e pouco, né? Não, é de uma onze. Acabei de falar que é de uma onze, porra. Você? Não, dez. Eu tô na posição, tô jogando. Não. Não, dez. Não, é um nove. É um nove? Não. Sete. Não. Oito. Porra? Ou cinco. Ah, essas coisas eu não sei, pô. E ele ainda tá especificando no campo ou na quadra, no salão? Não, eu falei campo. Só vi ele jogar no salão, não podia jogar em campo? É essa. Sacanagem. Qual a seleção que eu torço a favor e qual a seleção que eu torço contra? Vocês vão se assustar, mas ele torce contra o Brasil e a favor da Argentina. Qual? Agora eu quero saber detalhadamente. Onde foi? Quanto foi? E contra quem foi o nosso primeiro jogo? Do quê? Juntos ao vivo, assistindo no estádio. Qual estádio? Foi no Engenhão. Sim, Milton Santos. Estádio agora se chama Milton Santos. Ah, Engenhão? Tá. Foi jogo do Flamengo, da Libertadores. Contra? Esse eu vou errar. É... Ah, um desses times aí que o Flamengo até ganhou? Quanto foi o jogo? Você acertar o jogo e deixa o time passar. No primeiro foi o que o João foi? O João foi nos três. O primeiro foi o que o João foi, que ele se atrasou, o Flamengo ganhou. Quanto foi? Ou foi um a zero ou foi dois a zero. Um a zero contra a Meleque. E qual foi o nosso primeiro jogo no Maracanã? Qual foi o primeiro jogo? E quanto foi? Ah, amor, quanto foi é sacanagem. É fácil. Qual foi o primeiro jogo? Primeiro jogo no Maracanã? É. Juntos? Assistindo juntos? Sem contar aquela Copa do Brasil que assistiu em lugares diferentes? Não, a Copa do Brasil foi depois. Foi depois? Foi depois. Eu fui o primeiro. Não? Não. O primeiro jogo foi outro. Não foi o Jogos da Copa? Não foi? Qual? Não. A Copa foi depois. Não foi esse da Copa do Brasil? Não. A Copa do Brasil já foi depois. Foi do Flamengo também? Não vou falar. Qual o primeiro jogo no Maracanã? Ah, o valor a gente é meia. Então deve ter sido 30 cada um. Não, não é valor. Senhor, não é valor de dinheiro não. É valor de quê? Quanto foi? Quanto foi o jogo, pô. Puta que pariu. Molha a boca. Porra aí, gente. Eu vou falar dessa. Quanto foi o jogo? É. Eu acho que esse o Flamengo ou empatou ou perdeu. Não foi? Sabe nada. Ganhou, então. Lembrando que esse valor, se fosse 30 reais de B, já estava errado. Porque o primeiro jogo foi Brasil e Inglaterra. O jogo foi 2x2. Brasil e Inglaterra? Ah! A abertura do Maracanã. A abertura do novo Maracanã, tá vendo? Essa eu errei mesmo. Péssimo. É porque eu falei Copa pensando que era um jogo do Brasil, mas eu não... Ah, enfim, errei. Péssimo. Em qual clube joguei quando criança? Você jogou em mais de um, foi? Não, você jogou em um clube. Madureira? Sim, acertou. Eu tô mais acertando. Você tá botando aí que eu tô acertando. Não, só errou uma. Duas. O que não pode faltar num jogo no Maracanã. Olha pra câmera. Ah, tá. Eu sei. Ele bebe mate. Copa de mate. 12, pra fechar. Qual o jogo mais emocionante que eu fui no Maracanã e quase enfartei? Literalmente, eu estava com o braço formigando. Ah, foi o da Argentina, afinal. Qual o jogo? Afinal da qual? Argentina e Alemanha. Esse jogo eu quase caí duro. Eu estava atrás do braço. Eu ia falar que, não sei se esse tinha sido o mais emocionante, mas aquele que eu não fui lá no Engenhão, que foi só você e o João, que foi 3x0 e dependia dos outros jogos. O jogo estava empate. E eu só mandando mensagem pra ele. Não, mas o engraçado é que eu estava no Maracanã, no Engenhão, estava 3x0 e do lado da torcida do Flamengo que eu estava, só eu estava de rádio. E quando o Omelec empatou com a Olímpia lá, eu levantei e falei, ó, empatou, não sei o que, todo mundo começou a gritar, gritar, gritar e no meio da comemoração a gente tinha parado, virado e falado, ó gente, o Omelec fez o terceiro. Porque ele já tinha mandado mensagem. Enfim, e agora é isso, a Argentina e a Alemanha é o último jogo, eu estava atrás do gol que a Alemanha fez o gol do jogo. E eu, óbvio, que estava torcendo contra a Argentina. Você não foi no jogo. Não fui. Mas valeu a pena, né? Para gastar o dinheiro que eu gastei na final pra ver a Argentina, dependente do resultado, valeu a pena. Tá, tipo, quando eu disse, chega! Ei, quantos eu errei? E não tem mais! Gente, deixa eu me deixar pegar aqui. Sete a um. Deixa eu explicar. E tem mais! Virou passeio! Aleluia! Deixa eu falar. Para vocês não se assustarem, ele é brasileiro, tá gente? Ele só não gosta da seleção masculina do Brasil. Eu gosto da feminina, gosto do bolho, gosto do pasquete, gosto do ping-pong. É só um trauma de infância. Que o Brasil perdeu em 98. Tem que passar vergonha mesmo, em 7 foi pouco. Tá bom, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu até poderia tentar fazer uma versão Feminina dele respondendo Mas não posso nem aproveitar essas perguntas Porque eu não jogo futebol Nunca joguei Estou aqui com a minha blusa do Barcelona Campeão da Champions League Quantas vezes você é campeão da Champions League? Poucas Não sei Isso que é torcedora Cinco vezes campeão Enfim Não é pra isso né, é pra responder outras coisas A Argentina tem dois títulos mundiais O Brasil tem cinco Vamos pedir Se vocês quiserem saber a opinião dele aqui de futebol Manda ele abrir o próprio canal dele Tá bom? Obrigada pela participação E até o próximo vídeo Quem sabe ele não inserir Não vai fazer ou não se responder outras Tébis Pode ser Beijos e até o próximo Tchau